Olá amigos tudo bem então hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que um inscrito aqui me perguntou é sobre radar e roda de manobras tá então eu vou começar a indicar para vocês aqui mostrar como é que eram os radares antigamente essa foto aqui que eu tô mostrando para vocês é a foto de um passadiço de um navio antigo tá e vocês têm aqui ó aqui onde eu tô mostrando aqui com essa com a cruzinha do cursor isso aqui é uma capuchana é a proteção da tela do radar isso aqui sai essa parte preta sai e vocês vão ter uma tela diferente uma tela de radar certo uma tela parecida mais ou menos o que eu vou mostrar para vocês aqui agora só um instante essa tela aqui que é mais moderna mas antigamente os radares eles eram desse tipo aqui só que essa mais essa tela que só e alguns botões giratórios físicos não era essa integração toda com gps que tem hoje e tem latitude longitude velocidade não era bem assim então o que que acontece nós na marinha na marinha mercante nós chamamos isso aqui ó dia alvos isso aqui são navios gente tá isso é que nós chamamos de alvos são os navios então os radares antigos eles não faziam as plotagens ou seja não faziam as representações dos movimentos dos navios automaticamente hoje em dia não hoje em dia tudo feito pelo radar a própria rosa de manobras que é o título desse vídeo e que o inscrito me pediu para explicar nem se usa mais tá isso aqui ó tá demonstrando qual o trajeto que esse navio tá fazendo então aqui é o seguinte eu vou explicar para vocês o que que tem nessa tela aqui esqueçam toda essa parte em volta em cinza que são os controles isso aqui quem navega tem que pegar o manual do radar e dá uma lida porque os os botões existem todos eles o chato é descobrir aonde eles estão porque são os mesmos mas mudam de posição de modelo para modelo tá ok então o seguinte o centro do radar é o navio tá vamos considerar o navio existem alguns tipos de apresentação da tela do lado do radar tem umas que nós chamamos de norte-up que é norte para cima ou seja você vai ter sempre o norte aqui em cima tá você vai ter o corse-up aonde o rumo vai estar para cima ou seja essa linha aqui ó que nós chamamos de linha de fé é o rumo do navio então vocês podem ver que por essa indicação aqui o navio está aqui no centro o navio está indo para 77 graus mais ou menos certo quase chegando a leste né aqui seria é ex-nordeste mais ou menos então vocês estariam navegando daqui para cá se fosse uma representação north-up essa red-up perdão se fosse uma representação red-up ou seja proa para cima essa linha de fé estaria aqui em cima e aqui não estaria o norte aqui estaria essa marcação 74 eu espero que vocês estejam me entendendo tá existe o corse-up que é o rumo para cima aonde essa marcação aqui do rumo estaria aqui em cima e o zero estaria mais para cá e existe o north-up que essa apresentação aqui aonde o norte vai estar sempre para cima e se vocês mudarem o rumo essa linha de fé aqui vai mudar também então o que que a gente fazia nos radares antigos existia um dispositivo no radar que mudava a iluminação da tela tá a tela ficava com uma coloração diferente então você pegava um lapiceira e colocava marcava aqui ó desenhava em cima desse navio aqui e anotava a hora que você marcou do lado daqui a seis minutos você vinha e fazia outra marcação o navio esse alvo não estaria mais aqui vamos supor que ele estivesse aqui tá então você marcaria aqui de novo e colocaria a hora seis minutos depois aí você mediria essa distância existe no radar uma forma de você marcar a distância ou você pegando do zero e aumentando o círculo de distância até chegar onde você quer ou utilizando esses círculos aqui tá bom deixa eu ver se eu vejo aqui em qual escala que está esse esse radar a escala dele esse radar aqui ele é um pouco diferente é a primeira vez que eu vejo esse estilo mais 12 está aqui ó 12 nautical miles quer dizer 12 milhas náuticas ou seja daqui do centro do radar até a periferia da tela são 12 milhas nós temos um dois três quatro cinco seis círculos o que significa que cada círculo desse significa duas milhas certo então esse navio aqui estaria duas quatro quatro seis milhas ponto quatro mais ou menos por aí certo quase seis milhas e meia então nós vamos colocar a posição desse pro plotar a posição desse navio aqui com lápis cera ele vai ficar marcado aqui botar a hora daqui a seis minutos a gente marca de novo vamos supor que ele esteja aqui bota a hora novamente então se em seis minutos ele andou tantas milhas em 60 minutos ele vai andar tantas milhas e aí também nós temos a velocidade do navio porque quando a gente fala em velocidade a gente fala em nós e o nó é uma milha por hora então se nós fizermos de seis em seis minutos fica muito mais fácil é só dividir por 10 múltiplo perdão é só multiplicar por 10 que vocês vão ter a velocidade do navio em nós ou seja em milhas por hora se acontecer de vocês marcarem o navio e eles tiverem vindo a esse movimento aqui que é aparente tá é esse movimento que o navio faz aqui no radar ele é a a res é uma resultante do movimento do nosso navio o navio dele tá então no caso de uma de uma apresentação relativa que a gente pode colocar também uma apresentação verdadeira aonde tudo muda de figura tá isso é um assunto muito complicado e é é é eu recomendo demais que quem for utilizar um radar em um barco um navio que deu uma lida no manual mas é mais ou menos isso isso aqui vamos imaginar que seja uma representação relativa nesse caso nós estaremos sempre parados aqui no centro e os navios vão estar se movendo no movimento relativo ao nosso tá então se esse navio estiver se movendo em direção ao centro aqui ele fatalmente está em rumo de colisão conosco tá porque o centro do navio somos nós se ele está se movimentando para cá ele está em rumo de colisão certo agora vamos ver a rosa de manobras eu vou mostrar para vocês aqui pronto aqui nós temos a rosa de manobras o que foi feito aqui aqui foi feito exatamente que nós fizemos na tela do radar a rosa de manobras nada mais é do que a representação da tela de radar um alvo plotado só que a gente faz isso na mesa de cartas fora do radar a gente plota o desenho ao radar aqui na distância e na direção da marcação que ele estava seis minutos depois marcamos de novo seis minutos depois marcamos de novo lembram que eu falei que se ele estivesse vindo para o centro do navio que ele estava em rumo de colisão pois é nesse caso ele não está vindo em direção ao navio ele está vindo para cá isso significa que ele vai passar a essa distância aqui como maior ponto de aproximação ou seja o cpa que em inglês significa closest point of approach aqui eu não sei qual é a escala que estaria vamos ver quantos círculos tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze cara tá bom então significa que ele estaria mais ou menos a uma milha e pouco da gente ele vai passar se essa escala aqui for de 12 milhas o que eu acredito que seja tá aqui embaixo ó realmente acho que são 12 milhas mesmo então assim que se usa a rosa de manobras essa rosa de manobras também serve para você plotar a direção do vento você vai lá fora já que a direção que você vai perceber do vento também é relativa ao movimento do navio você vai ver a direção de onde vem o vento ea velocidade para isso você vai ver a direção do vento é colocando a mão vendo mais ou menos da onde ele vem e vendo na sua bússola na sua na sua agulha giroscópica e de qual direção vem e pelo anemômetro você vê a velocidade do vento então você plota o vento é esse vetor aqui tá que seria a direção ea velocidade você vai traçar o vetor que é a direção ea velocidade do navio e você vai fechar uma resultante que vai ser a velocidade e a direção do vento real ok tudo isso é feito na rosa de manobras normalmente a gente pode fazer essas plotagens na própria carta náutica tá e a rosa a rosa de manobras hoje em dia é só é usada para fazer marcações de direção de vento coisas que já existem instrumentos hoje em dia que mostram para nós a direção e a velocidade verdadeiras do vento então gente rosa de manobra é uma coisa do passado e quase não se usa mais bom eu espero que eu tenha sido claro na explicação se vocês tiverem dúvidas podem colocar aqui embaixo nos comentários é me desculpem se eu fui muito técnico mas eu tentei ser o mais fazer uma explicação mais fácil possível para vocês tá e espero que vocês tenham gostado deixem um like quem não foi descrito se inscreva um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau